Olá, a gente está aqui para mais um episódio do Vozes de Gaia, que nessa segunda temporada a gente está ouvindo mulheres a partir de um recorte temático que é as comunidades e a água, né? E todas as relações que dessa dupla comunidades e água pode trazer para a gente. Hoje a gente vai conversar com a Paola Hernandes Cortez Lima e ela vai falar com a gente sobre temas super interessantes e projetos que ela tem experimentado profissionalmente a partir desse recorte de comunidades, água e a sua experiência de vida. A Cíntia está com a gente aqui e ela é estudante de publicidade e propaganda e vai participar com a gente aqui durante todo o processo da entrevista, contribuindo com esse diálogo, com essa conversa com a Paola. Vou passar para a Cíntia começar puxando aí a primeira pergunta. Oi, Paola, é um prazer estar conversando aqui com você, viu? Queria que assim, para a gente começar essa nossa conversa, queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, contasse também para a gente se teve, de certa forma, alguma influência feminina na sua trajetória, de alguma pessoa, uma figura feminina que te marcou de alguma forma e te incentivou a estar nessa área. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua história de vida pessoal. A gente vai gostar muito de saber. E também profissional. E profissional também. Tá, joia. Obrigadão. Então, olá Cíntia, olá Lara. Primeiramente, agradecer o convite, né? É uma honra participar desse projeto. Eu vi já no canal de vocês do YouTube o projeto Vozes de Gaia, muito bonito, maravilhoso. Então, me sinto honrada e muito feliz de poder participar com vocês hoje aqui. Bom, meu nome é Paola, né? Paola Hernandes Cortes Lima. Sou engenheira agrônoma de formação. E aí, já fazendo esse vínculo com a questão de influência de mulheres, Essa é uma questão que já é um pouco diferente pra mim, Porque na família próxima realmente não tem ninguém dessa área, né? De agrária. Então, foi uma descoberta na minha vida. E até a escolha da profissão não tive influência direta profissional. Mas eu sempre fui cercada de famílias muito fortes, De mulheres muito fortes e atuantes, né? Na família tanto da minha mãe quanto do meu pai. E na família do meu pai, referências de mulheres com uma luta política, né? Muito engajada, muito forte. Inclusive, uma tia minha que foi muito referência na minha vida, Ela era militante do sistema único de saúde, né? Focado na saúde das mulheres. Então, ela foi uma pessoa, assim, que não na profissão de engenheira agrônoma, Mas uma referência de vida, assim, muito forte, né? Minha tia Vilma, irmã do meu pai. Então, ela realmente foi uma primeira, assim, grande referência de militância e luta política Em prol da saúde das mulheres no sistema único de saúde, né? No sistema público. Mas aí eu fiz, então, engenharia agronômica na Federal do Paraná. Depois, eu fiz mestrado em agroecossistemas, na Universidade Federal de Santa Catarina. E um pouco depois que eu entrei nesse mestrado, eu me mudei para Rio Branco, no Acre. Então, lá eu fui realizar sonho, né? Eu fui trabalhar com educação, com agrofloresta, com indígenas na Amazônia. E aí, nesse momento... No lugar central, né? Exato. Logo ali, né? A pessoa sai de Curitiba para Rio Branco, para o norte, para o meio da Amazônia, Para realizar sonho de vida. E quando eu fui, eu já estava com o meu primeiro filho, né? Gabriel, ele estava com oito meses de vida e a gente se mudou para realizar esse grande sonho, né? E lá eu mudei o tema da minha dissertação, né? E trabalhei com agentes agroflorestais indígenas e com agroflorestas indígenas. E ali, eu acho que, como eu fiz uma formação paralela, desde o início da agronomia, já em agroecologia e educação popular, a temática de gênero, a temática feminista, sempre foi presente. Mas até aquele passo não era tão forte, tão marcante, tão determinante quanto é hoje, né? Mas quando eu fui para a terra indígena, ali, eu acho que foi um despertar, assim, para muitas questões relacionadas às mulheres, ao trabalho das mulheres, ao lugar das mulheres dentro de comunidades. e enquanto uma mulher pesquisadora também dessa área de agrárias, que a gente acaba tendo uma influência, um referencial masculino muito forte, né? Então, eu fui para acompanhar um trabalho que era um trabalho típico de homens naquela terra indígena, que eram os agentes agroflorestais. Então, o manejo da floresta, a implantação dos sistemas agroflorestais, os projetos de vigilância e fiscalização, né? Que eram levados a cabo por uma formação que eles recebiam de uma ONG chamada Comissão Proíndio do Acre, né? Então, eu fui para acompanhar esse trabalho. E lá, eu me dei conta do universo feminino e o quão ele não era acessado, não era conhecido, porque, em geral, os trabalhos eram realizados também por homens, né? Então, ali foi o primeiro grande choque, assim, que eu tive, né? De perceber que existia uma separação muito clara entre trabalhos femininos e trabalhos masculinos e como que não havia nenhum olhar para as mulheres, para o trabalho das mulheres e o cotidiano delas, né? Então, o cuidado com a cozinha, com o preparo dos alimentos. Eu visitei alguns roçados e eu fui com as mulheres, porque as mulheres eram as donas do roçado, as donas dos materiais, né? Quem escolhia onde e o que plantar nesse roçado sempre foram as mulheres. Então, elas são guardiãs por excelência da vida, né? Isso que eu falo, não é que elas são guardiãs de sementes ou guardiãs... Não, as mulheres são, de fato, guardiãs da vida. Ou seja, de todas as expressões de geração de vida e de reprodução social, assim, das comunidades como um todo. Embora a minha dissertação não teve esse enfoque feminista, mas ali foi, assim, onde eu me dei conta, realmente, de quão invisibilizado é esse universo, porque ele não é acessado por homens, né? Só uma mulher pesquisadora conseguiria acessar esse universo, esse cotidiano das mulheres indígenas, né? Por exemplo, então foi uma experiência transformadora, no mínimo transformadora, foi muito rica. Paula, nesse sentido, assim, seria... Você teria percebido, então, nesse momento da sua pesquisa, que é como se o que elas fizessem não fosse considerado trabalho? Não por eles, né? Não pelos próprios indígenas, porque essa diferença, essa divisão do trabalho não é grau de importância, né? Todos os trabalhos são importantes e são complementares, né? Então, as funções são complementares. Não tem essa conotação que na nossa sociedade tem, né? Da desvalorização do trabalho doméstico, da desvalorização do trabalho do cuidado, né? Na sociedade, pelo menos naquela terra indígena que eu estive, não era essa conotação de inferior superior, era de complementariedade, mas espaços muito determinados, né? Tem funções muito determinadas. Assim como dentro de cada grupo existem também as funções. Existe o barqueiro, existe o caçador, né? Então, existem funções determinadas e todas são importantes, porque o olhar é do conjunto, né? Daquela comunidade, daquela sociedade. Então, todo mundo é importante, todo mundo é imprescindível. Inclusive as crianças. Então, é uma outra forma de se relacionar, de se ver enquanto sociedade, enquanto comunidade, né? Então, essa também é uma quebra de paradigma e de lá a gente pode extrair vários ensinamentos, né? Para o nosso modo de vida, assim, que aí sim tem uma desvalorização, né? Uma invisibilização muito grande. O que para mim ficou claro ali era justamente isso. O quão desconhecido, o quão invisível é esse papel das mulheres, né? Essa forma de se relacionar com, entre si, né? E com as atividades produtivas, com a floresta, com os roçados, com os alimentos, né? Então, foi nesse sentido, assim. E, realmente, é muito rico, né? Essa importância, essa complementaridade, né? Do trabalho, essa complementaridade de gênero e de geração também, né? Que é uma coisa que, para a nossa sociedade, ainda é bastante deficitária, né? E aí, lá ainda, eu trabalhei também na Escola da Floresta, que era uma escola de formação de jovens de todo o estado do Acre que vinham fazer um curso pós-médio, né? Então, eram quatro cursos diferentes, né? Em agrofloresta, que era o que eu trabalhava, floresta, agroindústria e turismo. E essa escola, os estudantes permaneciam um ano e meio, né? Durante um ano e meio, na Escola da Floresta, recebendo essa formação técnica pós-médio, né? Então, com isso, também, a gente conseguia trazer o estado inteiro para dentro da escola. E essa também foi uma experiência muito marcante, porque a gente utilizava, nessa escola, os princípios da educação popular. Então, foi revolucionário não trabalhar com conteúdos, trabalhar a partir de temas, né? A partir de aulas que integravam vários conhecimentos, vários professores de várias áreas, né? Então, era um trabalho multidisciplinar mesmo, assim, e muito baseado na prática e no contexto dos estudantes, né? Então, o contexto da floresta, isso, toda a vida na floresta. E aí, depois disso, é que veio a Embrapa, né? Então, eu comecei o trabalho na pesquisa na Embrapa Acre, ainda como analista, e de lá, a segunda grande mudança na minha vida, né? Que foi para a Embrapa Semiárido, então, em Petrolina, no sertão de Pernambuco, né? Entre Pernambuco e Bahia. Nos últimos oito anos, então, eu passei lá. E agora, eu estou na Embrapa Alimentos e Territórios, e faz um ano que eu cheguei aqui, né? Então, eu rodei um pouquinho, eu rodei um bocadinho aí esse Brasil, sempre trabalhando nesse campo, né? De agroecologia, agricultura familiar, comunidades tradicionais, povos indígenas, agrofloresta, então, redesenco de agro-sistemas. E aí, chegar no sertão, também, eu acho que foi um grande impacto na minha vida, porque aí, realmente, escancarou e mostrou, assim, a importância e a força da mulher, né? Num contexto de... De um trabalho muito mais... Um trabalho de reprodução social, né? Das agricultoras, muito mais intenso e com muitos desafios, né? Ou com desafios muito diferentes do que eu via no sul do país ou lá no norte, né? As passagens por lá. Então, contextos sociais, culturais e ambientais muito diferentes, né? E aqui, no sertão, eu acho que dá para destacar já a centralidade mesmo do papel das mulheres em todos os aspectos da vida das famílias, né? Historicamente, eu acho que até talvez a Sônia tenha falado um pouquinho disso, né? Minha colega, também pesquisadora nessa área, eram as mulheres que saíam das casas em busca de água, né? Sempre era um trabalho das mulheres e andavam quilômetros, né? Atrás de água e lata na cabeça ou para lavar roupa. Então, para as mulheres, né? Esse era um trabalho muito mais tenoso. Também porque a água, além da necessidade de área das famílias, para alimentação, para higiene, né? Para tudo, ela também é um determinante para a produção agropecuária, né? Ou para a produção familiar, para a produção que mantém a segurança alimentar e a soberania alimentar dessas famílias, né? Então, a água, ela tem uma dimensão social e produtiva muito no mercado, muito importante no contexto do sertão. E o advento das cisternas, né? Essa grande expansão que teve das cisternas de água de consumo e depois de água de produção, realmente mudou a vida dessas comunidades e especialmente mudou a vida dessas mulheres. E aí a gestão dessa água, né? Por exemplo, para falar desse tema água, a gestão da água entre as mulheres, o que se criou entre as mulheres da mesma família ou com algum laço de compadril que viviam, que vivem, né? No entorno de algumas, alguma infraestrutura hídrica, por exemplo, uma cisterna ou um poço ou um açude, elas rapidamente se juntam e conseguem fazer um revezamento nesse uso, sabe? Compartilhado. São experiências lindas, por exemplo, né? Eu fui numa comunidade que eram três casas, né? Três casas. Três famílias, só que, assim, a mãe, uma filha, uma tia, né? E aí cada uma tinha uma cisterna. Nos anos de seca mais profunda, que aconteceu a partir de 2012, né? No semiárido, eu cheguei lá em 2013. Então, os oito anos que eu peguei foram exatamente, assim, os oito anos dessa seca mais severa dos últimos cem anos. Então, deu pra conhecer diversas experiências, assim, desse estilo. Elas revezavam o uso das cisternas. Então, elas combinavam, olha, vamos usar essa cisterna da casa A pra lavar roupa. Então, a gente usa, vai todo mundo junto e usa só essa água. A cisterna dessa outra casa, a gente vai utilizar pra cozinha, né? Então, é outro tipo de cuidado com essa água, né? Outro tipo de olhar e atenção com os utensílios que colocam lá dentro pra retirar a água, né? A manutenção da cisterna é diferente também quando o objetivo é a água de consumo, né? E a outra cisterna, ela ficava de reserva. Então, elas iam fazendo a gestão desses três reservatórios de uma forma comum, né? E também pra alimentação, pra dessedentação dos animais, né? Por exemplo, pelinhas. Então, essa também é uma outra centralidade, né? Na estratégia de segurança alimentar das famílias. O que é produzido nos pais, né? Então, tanto de frutas quanto plantas medicinais, temperos, hortaliças e também os pequenos animais que estão também sob essa gestão das mulheres e também fazem parte dessa gestão da água, né? Então, a água é para as famílias, a água é para as plantas e a água é para os animais. Então, quem pensa nesse conjunto, quem pensa nesse contexto, nesse coletivo ou em todos esses coletivos, né? Nesse conjunto de famílias, são as mulheres, né? E elas realizam o trabalho. Então, além de pensar, além de ter a gestão, elas também realizam o trabalho conjuntamente, né? E todo esse esforço também de ficar, assim, gerindo, né? No dia a dia, olha, esse poço é para isso, esse reservatório é para isso, olha, vamos compartilhar. Então, assim, acho que faz parte realmente de um olhar cuidadoso, né? Perante a água que é finita, né? E uma situação de limite, né? Vivida, o exemplo é fenomenal para a gente entender, né? É fantástico, esse exemplo é fantástico, porque vem, esse traz em si um outro aspecto sobre a invisibilidade do trabalho das mulheres, né? Que a gente estava falando, que não é só o tempo dispendido com o trabalho em si, né? Com os cuidados da casa em si, mas esse tempo que a gente gasta para pensar no funcionamento de tudo isso, no funcionamento do sistema família, no funcionamento do sistema casa, é um tempo de planejamento, é um tempo de gestão, que esse ser totalmente desconsiderado, né? E a gente sabe que é custoso, porque não está pensando só em si, nas suas necessidades imediatas, né? Está pensando na necessidade do marido, dos filhos, dos pais, né? Geralmente os avós, e das outras casas, né? Então, esse pensamento é um pensamento mais coletivo mesmo, por força, né? Não é assim por natureza ou porque é natural, né? Não, é porque é atribuído ao papel das mulheres, mas este trabalho. Então, são várias esferas, né? O cuidado individual, o cuidado com a família próxima, o cuidado com a casa, o cuidado com os outros familiares, e ainda esses espaços, né? Os quintais, o que a gente está chamando aqui dos quintais, né? Que também é uma gestão de uma produção que é totalmente invisibilizada. Essa também, né? É uma produção totalmente invisibilizada. E aí é legal de falar, eu não sei se a Sônia comentou, se vocês tiveram oportunidade, em outras entrevistas, de um trabalho revolucionário, que a rede ATER Nordeste e a Associação Brasileira de Agroecologia, junto com a ASA, então, um conjunto grande de organizações da sociedade civil, de universidades, junto com a Associação Brasileira de Agroecologia, vem empreendendo algumas metodologias diferenciadas. Uma delas, eu não sei se alguém já falou disso, são as cadernetas agroecológicas. Até se ninguém falou, eu já indico também, a professora Letícia Jalil, da UFRPE, para vir conversar com vocês especificamente sobre isso. Essa metodologia, caderneta agroecológica, ela vai justamente registrar a produção que as mulheres realizam nos seus quintais e tudo o que elas utilizam na alimentação da família. isso é contabilizado, fechado mensalmente. Então, na prática, significa dizer, num ponto de vista econômico, tudo o que eu deixei de comprar, porque eu plantei, eu utilizei na alimentação da família. E os números são impressionantes, varia muito, de acordo com o tamanho da família, o tamanho do quintal, dentro do semiárido, os geoambientes, que a gente chama também, são muito variáveis, então a gente tem ambientes um pouco mais úmidos, e tem ambientes muito mais secos, então também tem uma restrição ambiental, uma diferença ambiental que impacta nisso, mas, por exemplo, algumas mulheres fechando o mês com valores entre 700, 800, até nem 500 reais, da produção que ela quer te dar na alimentação, que não foi gasta, que não foi dinheiro que eu precisei comprar, ou de outros produtores, ou na cidade, onde quer que seja. Então, ali elas vão registrando, por exemplo, três ovos no café da manhã, o cuscuz que eu produzi aqui, então tudo que se alimentou de produção da propriedade, elas registram, e por meio vai fazendo essa contabilidade, para que é uma ferramenta importante de discussão sobre a economia das mulheres, o que as mulheres geram em termos de produção, então de valor econômico, e o quanto isso não é considerado, como você falou no começo, um trabalho que não é considerado trabalho, mas está gerando uma economia, só falando da parte econômica, não estou nem falando da questão de saúde, de diversidade alimentar, e de conservação das espécies, que aí é a área que eu venho trabalhando mais fortemente, conservação e uso da agrobiodiversidade, ou seja, das sementes, e de toda a diversidade, que é manejada por essas famílias, e muitas vezes por essas mulheres, que é utilizada para a alimentação, e para a agricultura de maneira geral. Fabulosa essa proposta das cadernetas, como uma metodologia, de fato, não deu tempo da Sônia falar sobre isso, a gente acata a sua sugestão, com a colega da UFPE, da Rural de Pernambuco, e assim, é muito interessante quando você coloca isso, Paola, porque de certo modo, é um jeito, acho que da própria mulher, enquanto ator social, sujeito social, perceber que ela está produzindo, não só economizando, como também trabalhando, assim, eu acho que a caderneta, enfim, vou querer ouvir um pouco mais, mas ela traz essa possibilidade de descobrir que aquilo é um trabalho para ela, para a própria pessoa que faz os registros, assim, muito interessante. É isso, ela é uma ferramenta extraordinária, tanto do ponto de vista da pesquisa em si, se a gente for dar um olhar unicamente acadêmico, ela, por si só, já é fantástica, porque permite essa questão da pesquisa participativa, da pesquisa como, então, você já está só nesse aspecto, já valorizando esse conhecimento, valorizando esse trabalho, interagindo com essa mulher. Porque se a gente for pensar, como eu comecei dizendo, há uma tradição das ciências agrárias serem mais masculinas, ou houve um tempo na história de que isso era verdade. Então, quando a gente pensa numa assistência técnica, ou quando a gente pensa mesmo no processo de pesquisa, geralmente, ou comumente, se chegavam homens fazendo pesquisas, desenvolvendo esses trabalhos, e querendo ou não, o olhar é totalmente diferente. E acaba que você acessa menos as mulheres, já por essa condição. Então, quando as mulheres começam a entrar mais nesse campo das ciências agrárias, e quando essa discussão sobre o feminismo começa, indo, ganhando corpo, como tem especificado muito nos últimos anos, realmente começam a aparecer, apontar questões que até então eram ignoradas. Então, as cadernetas, elas são uma ferramenta importante, como eu falei, de pesquisa, mas também para trazer a tona nessas discussões, no interior da família, dentro da família. Porque da mesma forma que a gente atribui à sociedade, de maneira geral, uma falta de valorização do trabalho, do papel das mulheres, de maneira geral, por uma questão de um machismo estrutural mesmo, nós mulheres acabamos ou aceitando esse lugar, aceitando esse papel, ou reproduzindo essas questões, porque a gente tem uma oportunidade, muitas vezes, de refletir sobre isso, de compreender que isso não é uma condição natural, que é uma construção social. Então, a caderneta, ela permite isso, como é que eu não produzo? Como é que isso não é trabalho? Está aqui, então, eu tenho uma contabilidade, mesmo econômica, eu tenho os ganhos em relação à qualidade dos alimentos, então, questões de saúde e de nutrição também, de segurança alimentar da família, a partir desse registro, vai se abrindo um mundo, vai clareando, para as mulheres, realmente, a sua contribuição, para além daquele papel tradicional de cuidar de manutenção da casa, cuidar dos filhos, cuidar dos idosos, que também tem um papel, também é muito importante, é totalmente equivocada essa desvalorização, porque realmente eles são trabalhos essenciais, fundamentais, basilares para qualquer sociedade, entende? da coesão à sociedade, é super importante cuidar do idoso, porque o idoso é a nossa memória, tem muito a trazer para nós, a gente não pode abandonar, deixar para lá. Exato, faz parte de um processo civilizatório, é quase o contrário do que a gente está seguindo, se encaminhando, para a gente, 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 eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Paola, agora, dos projetos que você está se envolvendo e que você se envolve hoje, conta para a gente dessas experiências que você hoje traz a partir da sua profissão. Basicamente, são duas linhas de pesquisa que são bem abrangentes, tudo dentro dessa área de agroecologia e agricultura familiar. Uma delas que eu intensifiquei na Embrapa Semiárido foi com comunidades tradicionais fundo de pasto, então, são comunidades que já trazem características diferenciadas também, que é o uso coletivo da terra, então, elas têm, são grandes áreas de caatinga preservada, vale um adendo aqui, né, que caatinga, que a caatinga é um bioma endêmico brasileiro, tem muitas espécies que só ocorrem na nossa caatinga e é um dos biomas mais ameaçados, né, em termos de degradação, de desertificação, é um dos biomas menos protegidos também, tem uma menor quantidade e a menor área de unidade de conservação, por exemplo. Então, essas comunidades fundo de pasto, elas têm uma importância fundamental para a conservação da biodiversidade da caatinga e também retratam um modo de vida específico, né, dos povos aí, do Semiárido, dos povos da caatinga. São famílias, né, são famílias e relações de compadril que se estabelecem entre essas famílias que articulam o uso de áreas coletivas e áreas individuais, né, áreas familiares, a gente nem chama de áreas individuais porque são áreas familiares. Então, nos últimos tempos eu tenho estudado bastante esse modo de vida, essa forma de gestão ambiental e territorial coletiva que eles fazem e também nessas comunidades eu tenho em parceria com uma professora da Univast, a Rebeca, Rebeca Mascarenhas, é trabalhado algumas questões exclusivas específicas com as mulheres, né, então, por exemplo, usando o relógio da rotina diária, né, a gente tem visto que as mulheres trabalham no mínimo de duas a três horas a mais do que os homens, né, então as mulheres dessas comunidades, elas têm o trabalho produtivo, o trabalho fora de casa e o trabalho dentro de casa, isso que a gente estava falando, os cuidados de cozinhar e etc, né, então tem uma sobrecarga de trabalho para as mulheres de comunidades fundos do pasto e são elas também, assim como em outras comunidades, que fazem essa gestão dos quintais, dessas áreas produtivas que têm uma diversidade maior do que os outros espaços, né, então, porque congregam ali espécies nativas, né, que são, que fazem já um serviço, né, de conservação da biodiversidade nativa da Caatinga junto com espécies adaptadas, né, ou seja, espécies exóticas, mas adaptadas e com as sementes criouvas, né, então é um constante e dinâmico processo de interação, integração entre essas diferentes espécies que vai contribuindo também desde o nível micro, né, como a gente falou, assim, desde a conservação da espécie, da variedade em si, até essa contribuição para a alimentação da família, para as relações de trocas, então, outra questão que a gente não falou, que as cadernitas apontam e que a gente vê nessa economia das mulheres é a quantidade de produtos trocados entre elas, né, doados e ou trocados entre elas, é, possibilidade da diversidade, né, isso, e que é um volume expressivo, expressivo mesmo, e, e, diversidade e também essa complementaridade, nas comunidades de fundo de pasto, em alguma delas, tem muito isso, por exemplo, não é todo mundo que planta feijão, né, então, quem plantar feijão vai estar abastecendo as outras casas, e isso vai ser trocado por ovo ou trocado por alface, né, então, tem relação relação de troca de serviço e dessa complementaridade do trabalho produtivo, né, então, realmente é um funcionamento enquanto comunidade, né, é um olhar que você se olha ali, não como família que tem que ser autossuficiente em tudo, mas é uma comunidade que busca essa autossuficiência, né, dirigindo o trabalho, as responsabilidades, entre sim. Se a gente for considerar que a gente aprende enquanto ser humano, também pelo simbólico, né, que o simbólico, ele tem uma força muito grande para a gente apreender o sentido de viver, por exemplo, quem participa desse tipo de manejo, troca, compartilhamento, tem uma outra visão do que é vida, né, assim, tem um outro modo de entender o que é estar aqui em vida, né, assim, estou falando de maneira muito abstrata, mas é no sentido de se sentir parte de uma coisa maior do que só individual, que é algo tão urbano hoje, tão propagado, assim, que eu acho que gera tanto, enfim, tantas situações de desenraizamento, né, que a gente estava vivendo. É, com certeza, eu acredito que esse seja um modelo, né, digamos assim, um dos possíveis modelos de vida bem vivida ou de vida saudável, de vida compartilhada, né, viver em comunidade. e é isso que a gente vem perdendo, né, com essa urbanização e o modo de vida mesmo, assim, urbano e industrial aí dos últimos anos, que também está se intensificando, né, mas se a gente olhar para a nossa rotina de agente, que eu digo, assim, que mora em cidade, né, que trabalha, forma um trabalho para mim, como eles, né, como os executores trabalham para eles, né, a gente vende a nossa força de trabalho. Então, se a gente olhar para a gente, eu fico refletindo também, né, como é que eu gostaria de envelhecer, né, como é que vai ser esse momento da minha vida? E eu fico pensando que o ideal seria realmente que eu morasse num lugar perto de outras pessoas, não digo nem da família, mas podem ser amigos e que a gente envelhecesse junto e que a gente se ajudasse e cuidasse, né, uns dos outros. Porque essa, o que a gente vê nessas comunidades, esse cuidado com o outro, esse cuidado com a família é muito intenso, assim, e é muito natural, né, porque se uma pessoa adoece, se a tua irmã ou o teu vizinho ou a tua amiga adoece na casa ao lado, você vai fazer almoço para você, para a sua família e vai fazer para a família dela, né, e não só você sozinha, porque daí a outra também vai, então não pesa só para você. Então, eu acho que esse senso mesmo, assim, de comunidade, esse senso, desse, é um contrato social, né, um laço, um fio tendo, assim, que está entre as pessoas e que só vejo vantagens, só vejo ganhos, né, não consigo elencar, assim, ah, problemas dentro de comunidade, tem os problemas que nós também temos, né, que não é tudo lindo, tudo maravilhoso, não é que não tenha conflito, então tem conflito, tem discussões, tem desavenças, mas você tem outras oportunidades de resolução, né, de diálogo, de pensar em conjunto, você não está pensando em tudo sozinho, né, você está ao contrário, você está dividindo tudo com outras pessoas, com outras cabeças, com outros corações, né, então, realmente, são modos de vida que precisam ser preservados, que precisam ser valorizados, né, enquanto essência, porque estão garantindo para a gente, né, muitas coisas que a gente nem imagina, né, então é como preservação das paisagens, da água, eu acho que esse ideário, né, esse ideário de sociedade, de comunidade, eu acho que traz muitos valores que a gente está perdendo, então são importantes de serem resgatados ou de serem mantidos, né, em algum, de alguma forma, assim, para que a gente não esqueça que eles existem, que a gente possa retornar a eles, né, são experiências vivas ali, estão acontecendo, né, estão acontecendo hoje, e é interessante perceber que não são atrasados, né, então muitas dessas comunidades já têm acesso à internet, né, então de alguma forma estão também conectados com o que a gente tem aqui, né, mas tem uma outra perspectiva de vida e dão uma outra importância e uma outra dimensão para essas tecnologias, né, muito interessante, você comentou sobre as sementes criolas, você poderia falar um pouquinho mais para quem está nos ouvindo, nos assistindo e que não conhece o que são sementes criolas? Certo, essa é uma, é a segunda linha de trabalho, né, então eu falei da primeira, que é das comunidades fundas de pasto, que também a gente faz esse olhar para gestão ambiental e territorial, então que é justamente também essa interface, né, entre a cultura, entre os modos de vida e os recursos naturais de maneira geral e a biodiversidade de maneira bem específica. O outro, a outra linha de pesquisa, ela está centrada no que a gente chama de agrobiodiversidade, né, então existem vários conceitos sobre a agrobiodiversidade, eu gosto de falar um que ele é bem sintético, que ele dá essa ideia, né, que a FAO utiliza, que é a parte da biodiversidade total, né, então a gente imagina a biodiversidade como um todo, então é essa parte da biodiversidade que a gente utiliza para alimentação e agricultura, então é bem abrangente também, né, se a gente for pensar que, por exemplo, na Catimba existe um umbuzeiro, um umbuzeiro da fruta de umbu e esse umbu é coletado, então a gente utiliza para alimentação, então ele faz parte da biodiversidade, mas também da agrobiodiversidade, assim como a castanheira, açaí, né, e outras espécies. Ai, só um minutinho, não me atrapalhei. Uau! Desculpa. Meu Deus. Faz parte, faz parte de ser mãe. De ser mulher, trabalhando em casa. Isso. Também. E o que tinha oito meses quando você mudou para o Acre, hoje tem quantos anos? Sete. Ah, já é um rapazinho. É, já é um rapazão. É o Gabriel, que tem 17, a Clarissa, que tem 12, e o Kaique, que tem 8, que é o mais novinho, né, então, o Gabriel nasceu, eu morava em Curitiba, a Clarissa nasceu, eu morava no Acre, e o Kaique nasceu, eu morava em Petrolina, então, um de cada região. um do Sul, um do Norte e um do Nordeste, né, a experiência ajudou muito também, né, nessa, é conhecer um pouquinho mais do que é o Brasil, né, isso que a gente chama de Brasil, e que, na verdade, ele é tão desconhecido ainda. mas voltando para o projeto sobre agrobiodiversidade, né, então, agrobiodiversidade, essa parte da biodiversidade que a gente utiliza para alimentação e para agricultura, e ele tem um componente fundamental, que é justamente os seres humanos, as pessoas, né, que é quem maneja, que é quem conserva, que é quem utiliza esses recursos fitogenéticos, né, ou essas plantas, esses animais, os próprios micro-organismos, cogumelos, e também contempla nesse conceito as paisagens, os agro-sistemas, né, então, é onde tudo isso acontece, né, em lugares específicos que são manejados pelas pessoas, né, os agro-sistemas que têm a interferência humana. E eu coordeno um projeto muito especial que se chama Agrobiodiversidade do Semiárido, então, ele também tem foco no Semiárido Brasileiro, e ele é realizado em parceria com a ASA, que é a Articulação do Semiárido Brasileiro, que é uma grande articulação que envolve mais de 3 mil organizações nos nove estados da ocorrência do Semiárido Brasileiro, né, então, é uma rede muito grande de organizações da agricultura familiar que trabalha com, basicamente, com a convivência com o semiárido, né, que é uma visão que se contrapõe ao combate à seca, que também, historicamente, no país, foi levado a cabo durante muitos anos, né, eram políticas de combate à seca, como se você pudesse combater o fenômeno natural, né, que ocorre de maneira cíclica, é esperado que aconteça, e o clima semiárido é este clima que a gente já sabe de chuvas irregulares, de pouca chuva, né, então, tem as suas especificidades, isso não se combate, se convive com conhecimento e com tecnologias apropriadas, né, então, essa grande rede que se chama ASA, né, trabalha nessa perspectiva de valorizar, inclusive, as soluções endógenas, as soluções criadas por quem vive, por quem depende, né, quem está nesse clima, quem está nessa região, e aí é que se encontra também a importância dessa parceria, né, que é justamente esse diálogo entre os conhecimentos populares, entre a sabedoria popular e os conhecimentos científicos, né, porque a Embrapa, como uma entenda de pesquisa, e a Embrapa semiárido, por exemplo, né, tem mais de 40 anos, então, vem atuando nesse desenvolvimento de conhecimentos e de tecnologias voltadas para esse bioma nosso, né, então, quando a gente encontra a ASA e a Embrapa nesse projeto de agrobiodiversidade, a gente está promovendo esse diálogo de conhecimentos, né, então, a ideia é justamente fortalecer as redes locais, as redes territoriais que trabalham com sementes crioulas no semiárido brasileiro. Essas sementes, elas são importantes por quê? Porque uma semente crioula, ela é adaptada e ela é mantida por gerações e gerações sobre o manejo específico, sobre uma forma de cuidado específico em um solo específico, com um clima específico, com uma temperatura específica, então, não é só que ela é adaptada ao meio físico, àquele solo, à quantidade de chuva, ao calor, à quantidade de luz que ela recebe, sim, é isso, mas também é uma adaptação ao estilo de agricultura, ao estilo de plantação que aquele agricultor faz, que aquele agricultor privilegia, né, então, que aí entra a parte do uso, né, os usos que eles fazem daquela determinada semente, então, é diferente eu domesticar ou adaptar uma planta para uma agricultura convencional, de larga escala, uma monocultura, do que eu adaptar e utilizar uma variedade, uma espécie num policultivo, com rotação de cultura, que eu vou ter várias outras variedades da mesma espécie dentro daquele roçado, que elas vão ter ciclos diferentes, ou seja, vão ter tempos de plantio, de amadurecimento, até a colheita diferentes entre si, que eu posso ou não ter presença de animais, né, então, é muito diferente essas duas condições. Então, as sementes crioulas, elas são essa expressão, essa expressão genética, da diversidade genética, e a expressão da cultura, né, daqueles agricultores ou daquelas comunidades que estão utilizando esse recurso. Então, esse projeto em parceria com a ASA, ele acontece em seis estados da região nordeste, do Semeare, do nordestino, em oito territórios. Então, nesses oito territórios, existem redes de bancos comunitários de sementes, e todas as ações que a gente faz é de fortalecimento e valorização dessas redes de bancos, né, então, a gente apoia os agricultores para a gestão dos bancos, para a gestão coletiva, comunitária, e aí a avó e a metacóide de que forma? Então, várias, então, tem um instrumento de pesquisa específico, por exemplo, ensaios comparativos, a gente monta um ensaio de uma espécie, por exemplo, de milho, e aí a NIR compara diferentes variedades dos agricultores, por exemplo, seis ou sete variedades de milho e algumas variedades comerciais, alguns cultivares, né, pode ser da Embrapa ou de outras empresas. Então, o ensaio vai colocar todas elas na mesma condição de igualdade, isso tem um desenho experimental, né, então, tem repetições, tem blocos, tudo isso, mas a gente faz nas comunidades com os agricultores, é um processo de pesquisa participativa, mas o instrumento, né, ensaio é da pesquisa agropecuária de maneira geral, a gente faz o ensaio de maneira participativa, né, e aí usando também, além dos critérios técnicos para avaliação do desempenho desses materiais, os critérios dos agricultores, que são diferentes, né, então, por exemplo, o melhorista, um pesquisador que é melhorista, ele vai buscar uma variedade que seja ou mais produtiva, né, então, que produza mais no mesmo espaço de tempo, no mesmo espaço diário, desculpa, ou que seja resistente ou tolerante a alguma praga, a doença ou a seca, né, então, ele vai atrás de algumas características específicas que estão relacionadas à produção, ou, por exemplo, que tenha um estande, um tamanho, né, uma altura de planta ideal para uma máquina colheitadeira específica, né, então, são critérios, isso tudo são decisões, são escolhas que o melhorista faz de acordo com o objetivo final daquela semente. Para os agricultores familiares, esses critérios, esses objetivos são outros, né, então, não necessariamente ele quer uma planta baixa ou quer um estande uniforme de planta, não, ele quer que produza milho, mas que seja uma planta alta, ou seja, que tenha muita biomassa, porque ele vai colher aquela planta e vai usar para alimentação animal, vai fazer uma forragem, entendeu, vai dar para galinhas, então, eu quero que produza bastante espiga e grão, mas eu também quero que produza bastante biomassa, né, então, já são dois critérios. ou, assim, essa variedade é para o consumo humano, então, eu vou querer algumas características de grão mais tenro, mais doce, que cozinhe mais fácil, né, do que, por exemplo, um que vai passar para uma forrageira, que vai secar, que vai ser munido para dar para pintinho, né, tipo, o xerém, então, são outras características, né, e assim para cada espécie, tempo de cozimento, para amendoim é outras coisas, então, a gente, nesses ensaios, busca avaliar esses indicadores técnicos e também esses indicadores socioculturais, né, então, a gente implanta isso nas comunidades, o que esses ensaios fazem, pensando na comunidade, né, então, você está ampliando o conhecimento coletivo, ou seja, de várias pessoas, de várias comunidades, sobre aquelas variedades, né, e você, ao mesmo tempo que está implementando uma ação de pesquisa, também está alertando eles para a importância do papel dos guardiões e das guardiãs de sementes, então, também é uma valorização, né, que a gente acaba fazendo, porque a gente está lá avaliando com eles e dizendo, ó, está vendo, essa variedade de vocês aqui, ela foi melhor, por exemplo, que a variedade comercial nesse, nesse, nesse aspecto, ou uma avaliação global, ela foi melhor, ou ela está igual, né, então, dadas as mesmas condições de cultivo entre as variedades crioulas e as variedades comerciais, quem se destaca de maneira geral e quem se destaca em critérios específicos, então, eles vão vendo, vão entendendo como é importante, né, conservar as suas sementes, manter as suas sementes, além do aspecto afetivo que muitas delas têm, porque eram sementes, muitas delas são sementes de herança, meu avô plantava, ganhei do meu pai, né, então, tem muito, troquei com meu avô, quando eu casei, eu ganhei, né, nas comunidades indígenas tem muito isso, né, de quando as mulheres casam, elas montam com as suas mães, as suas avôs, um kit roçado, um kit diversidade, que elas levam, né, para quando for formar sua mãe, obrigatoriamente, ter o seu roçado, né, o roçado é da mulher, então, passando de geração em geração, essas sementes, e esse conhecimento, né, o conhecimento, tanto sobre o cultivo, quanto sobre o consumo, né, sobre como utilizar isso, de como cozinhar, como, né, em que pratos que fica bom, com que misturas que fica bom, o que que dá para fazer com isso, é, é um assunto que também é fascinante, e estreitamente, de novo, né, ligado às mulheres, ligado às mulheres, tanto na história da mulher. Então, guardar, guardar as sementes criolas, é, de certo modo, guardar toda uma cultura, né, não só a cultura que cultiva essas sementes, mas uma cultura social mesmo, assim, né, num sentido bem lato. Exato, porque se a gente for ver em todas as sociedades, as grandes festas, elas são festas vinculadas à colheita, são festas de partilha, são festas de abundância, né, então, no São João, ele é isso, né, em relação ao milho, no sul, em relação ao pinhão, né, por exemplo, é época de pinhão, né, então, é, esteja, né, isso. Essa preservação da cultura, realmente, tá super relacionada com a identidade, mesmo, identidade dos povos, que se expressa na alimentação, nas festas, nos ritos, né, nas cerimônias, nesses rituais, de maneira geral. Por exemplo, aqui no Nordeste, né, que tem bastante São Gonçalo. São Gonçalo, ele é uma manifestação, né, religiosa, mas, diretamente vinculada à alimentação, à abundância, à partura. Então, quem faz um São Gonçalo? Tem a roda, tem a dança, tem a música, né, que são componentes, tem o puxador, né, tem várias, é, dessa, da forma estética do São Gonçalo, mas, tão importante quanto é o que você vai ofertar, né, de comida, assim, e é muita comida, né, que se oferta, que se faz. Então, as sementes criolas, exatamente, quando você diz, né, guardar, conservar uma semente criola, não é só um material genético, né, não é só ali o embrião, a semente em si, mas é um potinho de cultura, é um potinho ancestral, é um potinho que, muitas vezes, tem mais de 100 anos de história, né, ou, no mínimo, uma geração, 30, 25, né, então, são histórias muito bonitas, e que estão muito ameaçadas, também, né, hoje em dia, de diversas formas. Paula, ainda bem que você contou tudo isso pra gente, porque a gente, assim, pode tentar disseminar um pouco, né, fazer uma promoção de todas essas questões, que são tão importantes, né, pra nossa sobrevivência, enquanto sociedade, enquanto comunidade brasileira, né, assim, pra cuidar que isso não se perca, agradeço imensamente a sua presença, é, quero passar a palavra pra Cíntia também, pra ela te agradecer, e deixar pra você a palavra, caso você ainda queira fazer algum tipo de desfecho, caso você ainda queira dizer alguma coisa que não tenha dito, antes da gente encerrar oficialmente. É com você, a palavra do Paulo, ela foi, assim, acho que a palavra descrever melhor é que esse momento do aprendizado, sabe, toda essa questão da semente, agora se tornar um papel, ter um papel histórico agora, né, de contar uma história, de uma cultura, sabe, que com certeza eu vou passar isso pra frente, foi, assim, uma experiência muito bacana, esse momento aqui, achei bastante legal a caderneta, perdão, é, porque ela, ela funcionou como uma forma, assim, de mostrar pra mulher, que o papel, o papel que ela desempenha, também é importante, né, porque a sociedade hoje, ela tem aquela coisa de, de misabilizar, né, deixar aquilo, não, isso que você faz não é importante, né, e, nossa, essa caderneta, possibilitou, assim, pra essas mulheres, verem o quanto, que faz diferença o papel delas, o quanto faz diferença, esse trabalho que elas realizam, né, então, assim, foi incrível pra mim, esse momento aqui, de você falando disso, foi realmente muito empolgante, também, a forma como você fala sobre isso, e, assim, agradecida, também, por esse momento. Eu que agradeço, imagina, eu que agradeço a oportunidade, fico pensando tanto de coisa, que ficou pra trás, né, que a gente acabou não conseguindo falar, é, é, é muito, é muito assunto, é muita coisa mesmo. Sobre as cadernetas, é interessante dizer que, tem uma experiência de uso delas, já em políticas públicas, o governo do estado da Bahia, tá utilizando as cadernetas, como uma ferramenta de monitoramento, e de avaliação dos projetos, que eles têm implementado, sabe, projetos produtivos, nas comunidades rurais, aí, implementaram a caderneta junto, pra poder ver se, se as políticas públicas estão alcançando os resultados esperados. Então, essa é uma outra dimensão que a gente nem falou, né, então, é uma ferramenta, é um método, né, uma ferramenta metodológica revolucionária. Mas, eu queria agradecer, e eu acho que, pra encerrar, eu acho que dizer isso, né, em todas essas experiências que eu contei, existe uma centralidade do papel das mulheres, né, de uma maneira multidimensional, né, então, não é, não é sobre um aspecto, né, é sobre vários aspectos. Então, eu acho que agradecer por isso também, por a gente poder estar falando disso, né, de mulheres, com mulheres, entre mulheres, para as mulheres, né, que é muito, muito, muito importante mesmo, para que todas se sintam também acolhidas e abraçadas, porque todas nós, né, enfrentamos diferentes lutas, nos nossos espaços. Então, foi muito bom. Eu acho que hoje ficou muito claro, Paulo, assim, pelo menos para quem está aqui, né, a gente está aqui, uma turma de estudantes universitários, assim, essa variedade geracional também, né, que a gente está conversando com você, eu acredito que tenha mais ou menos a sua idade por aí, a gente acabou de conversar com a Sônia, e ela super jovenzinha, e tem outras estudantes aqui, então, eu acho que essa variedade geracional também está presente, assim, no nosso interesse em estabelecer esses diálogos, e por isso sou muito agradecida. Ah, eu acredito muito na educação, né, como eu te falei, eu tive uma parte da minha história bem vinculada à educação, à formação, então, parabenizar de novo o projeto de vocês, tanto a professora, quanto as e os estudantes todos que estão aí, os que eu não estou vendo também, né, que é um projeto maravilhoso, e que é isso que faz a diferença na formação e na vida de vocês, vocês vão ver, é isso que vocês vão carregar de diferencial, né, como eu disse, assim, por exemplo, na pesquisa, eu seria muito diferente, eu teria uma visão muito diferente da minha prática, do meu papel, se eu não tivesse participado de outros espaços, de outros momentos não acadêmicos, né, então, a escola da floresta, esse trabalho com a educação popular, ter trabalhado em ONGs, e hoje tem uma atuação muito vinculada, né, aos movimentos sociais, aos movimentos agricultores familiares, e isso é bagagem que a gente vai acumulando na formação paralela, que eu chamo, né, tem a formação do curso, do currículo, do curso de nível superior, e tem todas essas outras coisas que você faz durante, e que, né, dão um diferencial tal em você, assim, então aproveitem também bastante a experiência com a professora Lara. Obrigada. Agora está gravando mesmo, porque não tem aquele negocinho de gravar, será que deu certo? Sim, deu certo sim. Não se preocupe. Estou trabalhando agora com a gente, não tem aquele negócio de gravar, será que a gente... Tá bom, Paola, muito grato, então, a gente entra em contato, e o Vozes de Gaia pode ser assistido em pílulas pelo YouTube, né, a gente vai publicar isso, mas a nossa conversa integral, a gente vai publicar em podcast, para quem quiser ouvir a riqueza de elementos e aspectos que você traz, que foi tão fabuloso essa conversa agora no final da manhã. Muito obrigada, Paola. Fique bem. Obrigada a vocês. Sucesso nesse projeto e nos próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.